E aí, essa mulher... O vô do teu pai é o mesmo pai da tua avó, ou do teu vô. Teu bisavô é o pai da mãe do teu pai, ou da tua mãe. Tua bisavó é a mãe da tua avó. Que é a mãe da tua mãe ou do teu pai. Tua bisavó é a mãe da tua mãe. Tua bisavô é o teu pai.